Oi, tudo? Olá, Grouch Lovers! Essa semana eu atendi um paciente que me procurou para ter a sua autoestima elevada, ele queria aumentar a sua autoestima, então eu expliquei para ele os riscos dele ter essa autoestima elevada, que eu não achava isso seguro. Que ele tendo a autoestima baixa é uma chance, pelo menos, de ser autocrítico e tentar melhorar um pouquinho, porque, gente, sem noção, com a autoestima é um perigo para a sociedade. Se você quer dar um up na sua autoestima, quem sabe você comece parando de usar sapatênes com velcro. A cada sapatênes com velcro vendido, um estudante de moda morre. Eu gostaria de dizer que isso já ajudaria, mas primeiro a gente tem que falar sobre o moicano. Sim, quem usa moicano em 2023? Eu pensei em colocar logo uma camisa de força nele, não que precisasse, mas pelo menos seria um look mais básico. Gratidão, gratiluz, gratitud.